Fala galera beleza? Opa, vou jogar Vou jogar esse aqui pra baixo Pronto, agora sim Vamos lá, vamos continuar aqui Com o Sturgeon Valley Deixa eu tirar isso aqui daqui Tem que colocar pra cá Qualquer lugar aqui mesmo Pra que você saiba, tá A cidade Opa, oito minérios de irídio Rapaz, isso aqui é a perfeição mesmo É a perfeição Rapaz Super prato Olha só, ganhamos um super prato Ainda tá fazendo aqui muitos Vinhos de abacaxi ainda E faz aí mais uma barra de irídio Deve ficar com nove Boto dois dias pros morangos e dezessete Pras frutas, né Pras frutas antigas Quando eu passo pelo portão Eu tenho que parar de segurar o O botão, porque às vezes ele quebra o portão Vai te segurar o botão assim Ok Então vamos lá, vamos pegar aqui Nossas colheitas Coletas O coletor é muito bom por causa disso Ele não funciona do lado de fora não Eu achei que funcionava Ele não funciona com trufa não Eu testei lá no meu What to save e não funcionou não Uma pena, né Jogou uma trufa aí, senhor ping? Ok, dá falta muitos dias pra dar isso aqui Aqui eu tenho um oxicoco Esqueci, provavelmente E os abacaxis, né Seis dias Pra todas as frutas antigas, né Aqui É, acho que são três frutas antigas É, três Com duas aqui, cinco Mais um monte lá fora Daqui a pouco a gente vai poder estar fazendo vinho de fruta antiga, rapaz E aí Na próxima estação A gente vai Vou fazer o último upgrade da casa Pagando cenzão Aperta os sessenta e três vinhos de abacaxi Só esperando pelo envelhecimento, rapaz Tá Vamos lá Colocar ali na Nas máquinas, né Tudo aqui Beleza O oxicoco eu tinha que ter deixado lá dentro Eu fui burro, né Tudo bem Ó, tem uma trufa ali já Depois eu pego Duas trufas, olha só Boa, porcão Aqui eu ainda não sei o que eu vou plantar aqui Aí depois eu vejo Ó, já temos algumas frutas antigas E uma só Dessa daqui Demais dessa, velho Precisamos logo demais dessa daí Já temos o caviar Já temos o vinho Já temos as primeiras frutas, né Vai faltar São só cinco Mas são seis possibilidades, né Então Eu já tenho um Dois Eu acho que três Certo Então Ou eu pego o dinossauro Que leva dias A mais, né Ou eu tento achar o O fragmento Nismático Certo Eu não sei qual que vai ser Pihor Eita Eu acho que eu não tenho Não tenho mais Totem da ilha Não tenho mais Vou olhar aqui nesse Esse baú aqui Não Não tem mais totem da ilha Aqui, não tenho aqui Um aqui Tem um das montanhas aqui Tem um da praia Tá, vamos depois Por das montanhas Próximo vídeo A gente vai atrás De fragmento Prismático Lá na ilha da caveira Com essa espadinha A espadinha mais forte A gente vai lá Ela dá De 68 A 88 De dano E tem mais Três pontos De chance crítica E é bom Certo Só preciso lembrar Também de levar Um prato de abóbora Lá Ele dá dois de sorte É mais fácil de fazer Curjão Talvez seja Pão comprar Não sei que não Ele vai se procriar Muito mais lá Então Sem semente rara Né Comprar A gente não tem mais nenhuma Olha lá Vendo uma pequena Pãos aqui Certo Nada Toda vez eu olho Isso aqui Eu acho que tem uma Mioquinha ali Toda vez Ok Abacaxi Mirtilo Mais abacaxi Aqui Beleza Mais mirtilo Aqui também E mais abacaxi Ali Olha só Beleza Aqui Não tem nada Que eu queira pegar É Vamos só Pegar os mexilhões Ali embaixo E aí A gente já Vai embora Já Eu preciso arrumar Também mais Chifre Opa Mais chifre de dragão Pra gente poder fazer Mais totens Preciso disso aí Opa Mais uma Boa Opa Beleza Beleza Já foi E já foi Agora temos Trinta Ó Temos noventa Mexilhões Ah Se eu tivesse Ter azido os mexilhões Dá pra comprar Árvore de manga Já Ai Mas aí Está muito ruim Espero que não esteja ruim Ver o áudio Beleza Temos Quatro Só Olha só Só falta A coleta Pra chegar no nível 10 E ainda Falta Muitos pontos Ok Vamos embora pra casa Pra gente poder Plantar A semente rara Ainda Hoje Lindo Você já comeu Abacaxi Abacaxi Eles não são daqui Não sei se você já comeu Não sei se a galera consegue Se você consegue achar isso no lixo Eu não sei Eu acho que eu já vou aproveitar Agora E já vou melhorar a casa logo O último O último que a gente precisa É 100 mil É só 100 mil Vambora Faz aí Amanhã Deve terminar em 3 dias Beleza Tem grana o suficiente Pra isso Certo Eu vou precisar também Depois voltar no deserto No próximo vídeo A gente vai lá Acabei de comprar mais Semente de carambola Eu quero fazer uma super plantação De carambola Pra fazer um super vinhedo De carambolas Certo Ok Deixa eu regar isso aqui Peraí Deixa eu só Olha dog Como é que você tá Faltou água pra você Né mano Esse aí Foi mal Pegar ele aqui Quando eu esqueço Que eu posso fazer isso aqui E regou tudo Olha que coisa bonita Rapaz Eu acho que você tem O regador na mão Né Beleza Ok Deixa eu ver pra cá Não tem mais nada Ah é Se eu tivesse pego A avaliação ruim Né No véio ali Eu poderia Dar um diamante Ali né E Eu já tenho caviar Já Tá certo Então beleza Vou poder dar o diamante Na Na estátua ali E reavaliar Opa Três triunfas Bua rapaz Três triunfas Estou muito orgulhoso De você Rapaz Muito orgulhoso Aqui eu vou Vou fazer óleo Três triunfas Diodo Tá Vou deixar os abacaxis Ali né Falta Três horas Aí Mais cinco dias E Vou chegar aqui Que tava o mexilhão Ó Já tem Dezenovinhos Aqui já Beleza Os slimes Ok Até aqui Que tá os mexilhões Mas é aqui É 69 Achei que eu tinha mais Acho que eu já tinha 60 Mas não tem 71 Agora Isso aqui Isso aqui Ali Já temos duas Dois slimes Já Também já tá fazendo Mais um ali Deixa eu guardo Isso aqui Deixei esses dois Aqui por enquanto E Pego um desse Vamos lá dentro Plantar essa Essa flor Essa flor Tá rara Aqui Né Essa cereja De joia doce Eu nem precisava Porque já tem solo Sobrando aqui Aqui do lado Pronto Só pra não falar Que eu não fiz nada Ó Eu acho que eu tenho Algumas aqui pra vender Não tenho Não É a A fita antiga Mesmo Achei que eu tivesse Vamos lá Essa estação Que a gente não vai Lucrar tanto Né Como no ano passado Mas no verão Nós teremos O nosso maior lucro Eu garanto Teremos o nosso Maior lucro Certo Com oxicocos E com mirtilos Certo Tá Tem mais nada Aqui pra gente fazer Ok É Os slides Aqui De me jogar lá Que as vezes eu esqueço Né E juntar tudo Nossa Tem um monte Espalhado aqui Velho Carai Pegar aqui É Aqui não tem nada Muita madeira Tem que ver Que a gente pode fazer Com madeira Ainda Como é que eu faço Mais barris Mesmo Madeira Cobre Ferro Carvalho Né Beleza Deixar Brotar ali As plantas As árvores De carvalho Né A gente já vai Encher de De máquina De resina Pra gente encher De resina Nessa casa Certo Eu não olhei Aqui né Então Já Já olhei Aqui Tudo Amanhã Eu vou lá No próximo vídeo Na verdade Eu vou lá Comprar Aquela cama Também A cama Nova Ah tá Deixa eu dar Só uma olhada Nesses outros Balgos Aqui Não tem abacaxi Que eu tinha que ter plantado Já hein Já tinha que ter plantado Esse abacaxi Cara Slime Teve só mais 97 Mas tá bom Acho que juntando Com o que tem ali Deve dar Quase 200 Eu acho Foi que não né Muito longe Mas já dei 130 Né Então Já garante Mais um Certo E aí Vambora Próximo dia Ô mago Ó Couve flor Ok Muito obrigado E o senhor São muitas abóboras Aqui pra gente Depois eu tenho que Parar de Colocar o leite Só pra fazer Maionese Né Preciso deixar Alguns aqui dentro Também Ok Vamos lá Tá muito entupido Pelo amor de Deus Muito Obrigado 9 Beleza Amiga Eu tô pra cá Pra cá não Mas eu vou trocar Aqui Botar um sofá Ali né Pra ficar bonita A casa Tá ali em cima Ok Que tá fazendo Diamante Bota aqui Mais uma pêlula Aqui Olha só É Suco de Yemiko Quase que eu não consigo Completar a missão Por causa dessa bosta Né Eu acho que ia faltar A Yemiko Sinceramente E mesmo que ia faltar Ok Galerinha Tudo na paz Aqui O porcão Não vai dar Nenhuma Não achei Eu acho que não vai dar Nenhuma triufa Hoje não Ou já deu Nenhuma triufa Aqui já Não, não É o pato É o pato Que tava ali embaixo Ok Um pouco menos Um pouco menos de ovos Dessa vez Mas tudo bem E aqui leite Ok Vou começar a guardar O leite lá dentro Agora Certo Não colocar ele Pra fazer Queijo Mais não É só o ovo Fazendo maionese Bota queijo de cabra Né E bota a lã Aqui Certo Vou jogar lá Antes que eu esqueça Né E beleza Já temos Quantos leites Aqui Pra fazer Pra bóber Temos Eu não consigo ver Quanto que eu tenho Né Vou ver aqui Três leites Só É só Tem três leites Mas tá bom Tá bom Não vou Reclamar Beleza Já temos Mais cinquenta e quatro Aqui Ó Deu mais uma azul Olha só Eu queria a tigre Né A tigre vale muito mais Mas Tá bom Tá bom Dá uma olhada Aqui na estufa Pra gente conferir Mesmo Ó Tem abacaxis Aí ó Mais abacaxis Amanhã Eu vou coletar ali Morango Dois dias Aqui dentro Um dia lá fora Né Mas aí Sete Nove abacaxis Olha só Nove abacaxis Ai tá Depois eu tenho que Arrumar isso aqui Né Pra Depois não Né Pra próxima estação Tem que ver isso aí Já temos Doze Vinte Dois Vinte Seis Abacaxis Cara E Muitos Vinhos De abacaxis Vou colocar aqui Mas temos Oitenta e quatro Só que já temos Cento e cinco mil Já Isso O vinho Normal Hein Rapaz Começa a envelhecer Ele aqui Vou começar A envelhecer Vinhos E queijos Né Porque Ó Aí pegou É mel Selvagem Ó Aqui não é mel Normal É mel Selvagem Eu acho que o outro É mel Selvagem Mesmo Tô viajando Aqui Peraí Aqui não tem mel Não Cadê o mel Eu vendi tudo Já Aqui Ah não é tudo mel Selvagem Tá certo Tem que ter plantado Outra coisa Então ali Porque eu acho que as frutas As flores Não floresceram Né Ainda então Eu acho que é inútil Querer É Que venha mais alguma coisa Vamos lá Vamos lá Na Na caverna Vai Esse trem Aqui Opa Cozinha 10 Seles diferente Pene O que você quer Um ovo Ai mano Vocês gostam de roubar minhas coisas Pra me dar de presente Né mano Puta que pariu Vocês gostam de fazer isso Hein Tô pependo do mar Beleza Deixa eu Esse baú aqui mesmo Isso aqui a gente não vai usar lá Nem isso daqui Dá isso aqui Vou virar de pedra Eu quero pedra Pra poder fazer escadas Também não 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 Muito menos Eu nunca lembro Onde estão as coisas Nessa casa Nunca lembro É Eu vou ficar tudo aqui No coisa Então Se não está em nenhum desses Deve estar aqui Ótimo Também não está aqui Tá Eu vou levar duas jades Eu dou dois rubis Na verdade Né E Algumas jades A gente tem poucas jades Né Eu acho que tem mais espalhada por aí Certo Deixa eu dar uma olhada aqui Tem mais uma jade aqui Eu acho que é só Né Beleza Deixa eu pegar ali Achar minhas pedras Né Olha as Preda Mano Eu tinha um monte de pedra Cadê elas Que ótimo Eu sumi com as pedras Né Olha que Aquele minhas pedras Aqui ó Ele não é o suficiente Mas Tá bom Tá bom Só seis Aqui Ok Tá Bora lá pro deserto agora Estou aqui há muito Estou aqui Estou aqui há um tempo Vou me despedir Vejo você na próxima Tá E onará Ok Vamos lá 10 e 40 A panja deve estar aqui já Ó Exatamente Exatamente Vamos pagar quinhentão aqui É cara Passar de ônibus De cara da porra Velho Aqui tá 4,80 Vai quinhentos aí Velho Caralho pra caralho Muito caralho Muito caro E nem compensa tanto Ok Vamos vir aqui Eu quero Dois pratos deste Ah Os domingos Que ótimo Eu sei a jade Ator Mas tá bom Eu tinha que ter Comprado isso aqui Beleza Deixa eu jogar isso aqui Pra cá Vamos Acho que tem que ter Deixada também É ó Tem que ter Deixada Puta que pariu Vamos comprar logo aqui Um bilhão De carambolas Certo É Pra gastar uma graninha aqui É porque eu quero Muitas carambolas mesmo Opa Deuzentas aqui Pronto Duzentas carambolas Pra gente poder plantar Na próxima estação Ok E aí Eu já Eu vou aproveitar E vou comprar Vou comprar não Vou Fazer semente Dos oxicocos Também Pra gente poder plantar Muitos O investimento Investimentos Certo Não vou Vender tantos Nessa estação Opa Cadinha ali Deixa eu só ver O que tem aqui Ferro Costa Ok Quebra aqui Espera aí Morre rapidinho Rapaz Rapidinho Só que eu tenho que tomar cuidado Com aquele deagão Cara Eu não gosto Daquele deagão Eu não tenho matador De insetos Na Na outra No outro save E beleza Carvão Carvão é sempre Muito importante Certo Volta aqui Que a escada Já tá ali A gente ainda precisa Chegar no level 100 No level Andar 100 Ainda Nessa série Isso Vem pra cima 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 Que você vai levar Só uma porrada Da cara A gente tem dois Ali Puta que Cadê Aqui E agora Beleza Nossa senhora Olha a distância Agora você quer ficar longe De mim Né Seu arrombado Olha Você quer ficar longe De mim Né É Vem que você fique Ih cara Juntou com o outro Juntou se bomba Ai eu vou Lá esse cara Foi isso Não vou Ficar me arriscando Aqui não Ok slime Ali Diamante Eu não preciso Eu não quero Na verdade Tanto irídia Assim Eu só quero Um fragmento Mismático Só um Pra você poder Me ajudar Aí Eu agradeceria De veras Ok Só que nem lá No outro save Eu tenho tantos Assim né Eu acho Que no máximo Se eu tiver 10 É muito Beleza Nada Nada de escada Só foi Falar Só foi Falar Deixa eu Quebrar Aqui E aqui Pegar o carvão Obrigado Vai Vai Não 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 Hoje Só que não Tá tão Boa Tá Negativa Certo Então Hoje Vai ser Um pouco Complicado A gente Achar Essas Coisas Mesmo Que pena Né Ok Deixa eu Matar Esse frontazão Primeiro Antes eu Consegui Sair Daqui Eles Não Vai Me Atrapalhar Muito Opa Deixa eu Ficar Atrás da pedra Depois Beleza E Cara Quase Boa Escada Escada Boa Escada Escada Vamos Jogo Primeirinha Você podia Me dar Uma escada De Primeirinha Óbvio Que não Vai Vim É Um monte Porcaria Que eu Não Quero A escada Que é Bom Nada Né Ok Vamos Ativit Uma Pequena Pausa Opa Geodo Opa Buraco Melhor Que a Escada Quatro Níveis Olha Só Opásio Droga Escada Escada Deagão Fantasma Múmia Lobisomem Bruxa Ele tinha tudo Ali A porra Toda Ok O 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 É Nossa One Hit Hit Que foi Tão alto Que o One Hit Já Matou E Beleza Carai Que sorte Rapaz Vem Vem Cadê você Vem Vem Filha Da Puta Puta Que eu Tenho Medo De Você Mas Não Eu Tenho Espada Da Galáxia Eu Esqueci Que Se a A gente Colocar Três Almas Da Galáxia Nela Que a Pode Contar Lá Da Ilha Depois Vai Vem Espada Do Infinito A Beleza E Quartzo Demande Mas Vem Escada Então Vamos Colocar Nossa Escada Aqui Quase Eu Gastei Duas Escadas Velho Esse Olinho Aqui Beleza É Tá demorando demais Pra vir Escada Nem buraco Nem nada Que bom Opa Já tem Escada Já Só foi Eu Reclamar É Ele é Bom Se pulasse Um Fragamento Fismático Desse Baú Desse Caixote Pegar Essa Jade Aqui Ok Nada 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 É até Ferro Aqui Opa Buraco Opa Volamos Oito Já caímos Direto No 26 Olha só Opa Mais uma Escada Rápido Demais Rapaz Rápido Demais O perigo Igual que eu vi Ela me acertou Ainda Isso aqui Eu sei que eu tinha que comer isso aqui Dá sorte Dá mais um de sorte Beleza Ok Viu 4 Pepitas Né Pra escadinha Ok Ah Esse aqui Me dá um de sorte Esse aqui Me dá dois Né Melhor Tem que me dar A pombra Mesmo Tudo bem Vamos lá Vamos lá Nem quebrar Esses minérios Eu quero Escada Jogo Escada Aí Buraco Melhor Ainda Rapaz Quatro Níveis Beleza Encurralou Encurralou Acabou Olha isso Encurralou Slime Acabou Filho Achei que tinha Enviado Enviado É fora E tinha vindo Buraco Ali Comer aqui A sopa De amor Olha Vai Come Oxi Esse negócio Temos dois De sorte Dois De defesa Essa aqui Ah tá Na velocidade Né Da enguia E buraco Escada Tá bom Tá bom Não vou reclamar Não A gente conseguindo descer Rápido É bom Quebra 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 E É Fregou Para mais Inídeo A gente tinha visto Viu 3 Ih O cara Tá vindo Pra apanhar Né Só pra isso Que esse Deagão Tá vindo Ali Valeu Teuxa Tem outro ali Meu Deus Cadê 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 Volta Volta Escada Caralho Mano Deve Não é Colocar Escada Aqui Pai Ainda Consegui Matar Um No Crítico Ali Ainda Cargada Dar 35 Opamentista Oh Que bom Hein Opa A sorte Está do nosso Lado Rapazes A sorte Está do nosso Lado É nem Tanto Que eu Tinha Opa A sorte Está realmente Do nosso Lado 49 Vai chegar Nos 50 Lado Tinha Eu Eu Vivo Preste Na Beza A Viola Já E Cerro nós não podemos temos que ser ingratos andar 50 certo lembra aqui nada opa a nossa 414 crítico rapaz escadinha ali já e perder tempo então atrás de outro eu falei de baixo e de mais importante mas que eu não quisesse agora eu tô querendo a porra ver o 2 e eu acho que quanto tempo de sorte que tem mais cinco minutos de sorte a joga e vamos aqui de novo e vem 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 se o dragonzinho de merda gente eu vou fazer eu vou te fatiar em pedaço e fazer você de sopa eu vou colocar você na sopa e você vem tá com medo do que agora rapaz tá com medo do que agora 52 cheio do irídio rapaz eu só pegar o que tava aqui em cima 52 cheio do irídio e uns 23 já e já dá 4 barras aqui bom e 25 barras agora né ótimo a bola de cada guiajo acertou ainda que era e a usar aqui as últimas duas escadas né e aí e aí que sorte também do lado ali o que não é iri de aquamarina né o caramba bicho tomou 474 de crítica e não morreu cara os slimes são os monstros mais perigosos das cavernas quem discorda porque não jogou ainda o outro lá tomou 414 morreu num hit o slime tomou 470 e não morreu cara e aí o morcego maldito e aí o caramba minha boca e aí aí beleza temos bastante slime de meia noite fodeu Vamos aqui pra ganhar velocidade Embora E até as duas vai dar pra chegar em casa Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, Tiaguinho Corre, meu filho Vai, 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 vai Pegamos os 54, tá bom Não, pera aí, vou usar a última escada Vou usar a última escada, chegamos aos 55 Pronto Ai, Tiridio ali, muito Tiridio Puta merda Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bora, 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 bora Rapaz, um dia muito produtivo, hein, meus senhores Muito produtivo, meus caros amigos Esse dia na mineração Finalmente também, né Depois, todo o desastre Que a gente teve nas últimas vezes, né Vamos fazer essas coletas aqui Porque amanhã é sábado, é domingo, né Então reseta Vambora Vamos dormir E aí No próximo vídeo A gente vai de novo lá Mas aí eu vou estar um pouco mais preparado Pra ir lá, né Seguir a câmera pra cá Beleza, é isso aí, galera Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima Fui E aí